Pessoal, só para me despedir de vocês, vocês viram, a gente entra com uma informação de última hora, já entregamos, já devolvemos para o SBT, você fica agora com o SBT Brasil na programação normal e aqui comigo no Facebook, acompanha ao vivo essa movimentação que está acontecendo agora. Dá para a gente chamar o Tacísio para a gente conversar com ele? Vamos ver se a gente consegue trazer essa narrativa, o sentimento realmente do que está acontecendo nesse momento lá. Porque são vários vizinhos, pessoas que viram de perto a situação, nós estamos falando de uma mãe trabalhadora, ela não estava vagabundando, ela estava trabalhando, as crianças precisaram ficar sozinhas e o incidente aconteceu, ela não passou a manhã inteira fora de casa. Infelizmente é uma fatalidade que pode acontecer, o Tacísio está se organizando, a gente está vendo aqui atrás o ajuste de câmera do William Souza e agora sim o Tacísio Wedley Oliveira. E agora sim a gente pode falar com o Tacísio. Tacísio, o que está acontecendo aí agora nesse momento? Pois é, Alex, se a gente segue aqui na Avenida Natan Xavier, a barricada continua aqui. A gente vai tentar conversar com uma dessas pessoas que montou a barricada. Esse protesto é pelo quê? A mãe está detida? Como é que é essa situação? Ela está detida, eles querem levar a mãe presa, que disseram que a mãe batia na criança, dizendo que é mentira. Ela trabalhava vendendo os produtos dela, entendeu? Porque o marido já trabalha de carteira assinada, mas é um mês todo dia para receber. Ela tinha três crianças para dar de comer. Agora me fala, tu acha que ela abandonou eles? Ela não foi trabalhar toda... Ela ia lá rapidinho, ela voltava, entendeu? Ela olhava os filhos dela, ela não deixava os filhos dela abandonados. Se eles fossem maltratados, eles eram umas crianças amagas. Eles eram humildes, são humildes. Todo mundo viu lá a casa deles, mas ela estava fazendo aquilo para trabalhar. Juíza que for assinar isso, Juíza. Eu te peço como mãe, deixa essa mulher aí, porque ela precisa cuidar da criança dela que está lá no Joãozinho, internada, queimada. Ela precisa ver o corpo do filho dela, é só isso que a gente quer, mano, é isso que a gente quer. A gente não quer fazer badena, a gente não quer chamar outra coisa, a gente só quer a justiça, entendeu? Justiça. Só isso. Perfeito, muito obrigado. Olha aí, esse é o depoimento de uma vizinha da mãe do Pedá, pequena criança de seis anos, que faleceu no incêndio. A gente vai ver se a gente consegue conversar com mais gente, para ver se eles também reconheciam a mãe. Essa senhora, inclusive, é que a gente conversou ao vivo no Jornal Notícias, que está fazendo, recebendo as doações para ajudar a família. A senhora conhecia bem a mãe da criança que morreu, né? Segundo o depoimento dessa outra vizinha, ela tinha saído para trabalhar. Confirma isso? Confirma. E foi muito rápido, foi só uma entrega que ela tinha ido para fazer. Tanto é que cedo eu falei com ela e ela estava com os produtos. Nós, infelizmente, perdemos o sinal, a conectividade com o Taciso. Essas imagens que você está vendo, são imagens gravadas, mas vamos continuar ouvindo. Vamos continuar ouvindo. Essa infelizidade, ela é muito pior em relação às pessoas de pouca renda. Bom, o sinal ficou bem complicado, mas vocês viram aí o relato dessa vizinha. Foi uma rápida saída da mãe. O que eu disse para vocês, isso pode acontecer com qualquer pessoa, é uma fatalidade. É certo que a Defesa Civil e os órgãos competentes estão avaliando o que aconteceu de fato, o que pode ter provocado esse fogo. A criança brincou com o fogo, ligou o fogão, fez algo que não deveria, né? O que será que aconteceu? A gente também tem que apurar isso com bastante cautela, não sair acusando. Conseguimos voltar? Conseguimos. Vamos ouvir o Taciso. Essa é a situação aqui, muito triste. A gente viu a casa, ficou toda destruída. A gente viu o relato das pessoas que estavam ali no momento. Agora, o protesto ali tem maiores proporções, o pessoal com cartazes, né? E os carros, como a gente vê, passam por uma pequena parte aqui da via Avenida Natan Xavier, no bairro do São José, zona leste da capital amazonense. A gente volta com você com essas imagens. Obrigado, Taciso. Era isso que eu queria ver. Essas pessoas que estão aí com cartazes, a imagem digitaliza um pouco, mas a gente percebe que o fluxo na pista está comprometido. É uma forma de chamar a atenção de quem passa, não somente das autoridades, mas de quem está passando por ali para que colaborem, que buzinem. Muita gente está buzinando em apoio ao protesto. É algo realmente que preocupa. Os cartazes dizem o quê? Soltem essa mulher, não façam isso, não prendam essa mãe, né? Deixem ela solta. Ela precisa cuidar de uma criança que está internada agora no hospital, que ficou queimada, a criança mais velha, de 9 anos de idade. E a criança que faleceu, 6 anos de idade, filho morto, ela não vai poder ir para esse enterro. Gente, é uma família que se destrói. É um coração que está ali partido. A gente está falando de família. Família. Não de uma mãe que abandonou os filhos, não. Ela saiu para trabalhar, ela precisa colocar o sustento. São três crianças para serem alimentadas. Três crianças. Agora duas, porque infelizmente a criança faleceu. Mas eram três crianças para ter alimento. Então tem que trabalhar. Pai e mãe tem que sair para trabalhar, sim. Que situação, não é? E o protesto vai continuar. Nós vamos trazer tudo isso de forma integral na nossa programação. Ao vivo, você está acompanhando as imagens, mas vai acompanhar também a íntegra dessa cobertura que o Tarsísio Lime vai fazer, se eles vão atear fogo ou não a isso. Até o momento, a polícia ainda não chegou ao local. Gente, muito obrigado pela sua participação e interação com a gente aqui ao vivo na TV Norte Amazonas. Você fica com essas imagens. Ótimo final de semana para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho